...oito preocupamentos quilombolas. Estamos à espera dos resultados agregados do censo de 2022 para obtermos o conhecimento ainda mais preciso da população que se considera quilombola, recenseada pela primeira vez. Senhora Presidente, com todo respeito à relatora, me perdoe interrompê-la, há um requerimento aí e o secretário não leu, então isso não pode acontecer. Eu peço a gentileza. Nós pedimos primeiro que seja votado o requerimento de retirada de pauta. Deputado, o sistema... Nós estamos com um problema, e até peço a gentileza de todos... Deputado, só um instante, por gentileza. Isso também não é uma culpa minha, enquanto Presidenta, se nós temos problemas técnicos. Não, mas V. Exª tem autoridade. Se o senhor puder ouvir, eu agradeço, porque daí assim eu já oriento a todos, aos que estão presentes e aos que estão de forma online. Nós estamos com algum delay no sistema e não constava aqui a sua solicitação. Os dois deputados que haviam feito a solicitação do requerimento, era a deputada Cristonieta, que não estava presente, o deputado Paulo Bilinski, que também não está presente, e por isso passei à deputada Érica Cocay, como relatora, à leitura da ata. Como ela já iniciou, eu peço a generosidade, a gentileza, e que a gente possa concluir essa leitura da ata, porque ela já iniciou, deputado. Porque depois da atualização, enquanto ela já estava na leitura... Só um instante, deputado, que eu ainda não concluí. Depois que ela já estava iniciando a leitura, foi que atualizou. Eu compreendo que temos aqui um problema, nós estamos reavaliando, mas eu peço a gentileza que a deputada Érica faça a leitura. O secretário não pode fazer isso. Mas não é o secretário quem está fazendo isso, é essa deputada quem está falando. Mas você não está fazendo algo contra o regimento. Deputado, só um instante. Nós vamos atender a catar o requerimento? O senhor pode aguardar um instante, por favor? Presidenta, eu queria que a... Deputado, nós já compreendemos que tem um kit de obstrução. Não, não, não. Só um minuto. Vamos colocar a ordem. A senhora vai caçar a minha palavra da deputada? Não, jamais. Na verdade, a deputada já estava com a palavra. Eu estou querendo manter a ordem com base naquilo que a gente já estava acordando. Feliciano, se o senhor puder, você pode só, por gentileza, ouvir o que eu estou concluindo? Presidenta, se não me falha a memória, esse parecer já foi lido e já foi solicitado à vista. Então, portanto, o parecer desta proposição já foi lido. E a senhora está lendo por quê? Só confia para a minha, por favor. A gente pode passar para o retirado de pauta dele. Deputado. Desculpa com o erro do sistema. Deputado. Deputado, só um instante. Não, só um instante. Nós estamos tentando organizar a ordem aqui. Ninguém está querendo cercear ou delimitar a palavra de qualquer que seja o deputado. Mas, para isso, também tem que ter um pouco de paciência, porque nós estamos falando de um sistema. E o senhor, como bem disse várias vezes na sua fala anterior, já esteve sentado aqui nesta cadeira e compreende que problemas técnicos acontecem. Então, eu quero fazer o seguinte. Deputada Érica, já foi feita a leitura no dia 22 de maio, já foi solicitada. Então, nós vamos fazer justamente a votação do requerimento de retirada. Aí, se o senhor quiser se inscrever, eu estou falando justamente desse requerimento. Eu acho que o senhor não entendeu. Eu estou falando do requerimento que o senhor... Eu posso, inclusive, fazer a leitura novamente se ficou mal compreendido. Estamos agora fazendo a votação da retirada do requerimento que o deputado Marco Feliciano solicitou para encaminhar. Gostaria, deputado? Mesmo a Sra. Exª falando comigo de maneira tão irônica, sim, eu quero, Sra. Presidente, que é meu direito como deputado aqui nesta casa. É meu direito. Se há problemas técnicos aqui na comissão, que a comissão se responsabilize por eles. O secretário se responsabilize por eles. Estou falando com a Sra. Exª dessa forma que, quando eu estive aí, o mesmo pessoal que agora a Sra. apoia ia para cima de mim, só que eles não falavam como isso foi. Eles iam aí e me batiam onde a Sra. Exª está sentada. E, inclusive, deputados que estão aqui, agora, falando, tratando dessa forma como se fosse aqui a coisa mais lúcida do mundo. Então, isso está errado. Nós temos aqui... A Sra. mandou a deputada ler um relatório que já tinha sido lido. Eu apresento o requerimento e o requerimento não aparece na mão de Sra. Exª. O que está acontecendo com a comissão? Vocês estão perdidos aqui? Como é que nós vamos ter segurança de que as coisas que vão... que a comissão vai continuar andando dessa forma? Por isso, nós queremos a retirada também desse projeto, Sra. Presidente. Queremos retirar esse projeto porque nós não concordamos com tudo que foi feito aqui e da forma como isso aqui tem sido feito. Como eu disse agora há pouco, foi feito aqui uma audiência pública onde tinham apenas as pessoas favoráveis ao projeto que nós pedimos vistas dele agora há pouco. E, por conta dele, todo o kit de obstrução será usado para toda a pauta aqui. E eu peço a Vossa Excelência, por favor, que converse com a Secretaria para que a Secretaria ou resolva ou suspenda a sessão. Porque se tem problemas técnicos, nós vamos ter esse tipo de embate a toda hora aqui. Isso é muito desgastante e não é do meu perfil levantar a voz para ninguém. Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós somos a favor da retirada desse projeto. Antes de passar a palavra para o deputado Jovan, que solicitou também fazer encaminhamento, só quero elucidar aqui o senhor que jamais utilizei de nenhuma fala distorcida. Só estava fazendo novamente a leitura caso houvesse um erro de compreensão ou mesmo não tivesse feito de forma mais objetiva na primeira vez em que fiz aqui o encaminhamento. Quanto ao andamento da sessão, o senhor pode ficar tranquilo, deputado. Nós estamos muito atentos para que a gente tenha o máximo de objetividade, porque também é do nosso interesse e, por isso, antecipamos os projetos, fazendo duas sessões hoje. Esse, eu acho que fica bem objetivo, o fato do porquê nós colocamos dessa maneira, para que a gente tenha, sim, uma produtividade como essa comissão merece. Passo a palavra ao deputado Jovan.